A imagem do sagrado para ação de Jesus E preparemos os nossos vivos, as nossas palmas A belíssima imagem, a milagrosa imagem de Nossa Senhora dos Prazeres Que sairá e visitará as casas, passando em frente às casas Abençoando a Nossa Senhora dos Prazeres Este ano ela traz um vestido novo, pagamento de promessa Palmas a Nossa Senhora, Viva Nossa Senhora dos Prazeres Palmas a Nossa Senhora, a nossa querida Nossa Senhora dos Prazeres Que nos reúne, que nos ouve, que nos faz sentirmos irmãos Unidos na mesma fé e no mesmo carinho a Nossa Senhora Palmas a Nossa Senhora, Viva Nossa Senhora Filho da Jesus Cristo Podemos, Pai, nisso, caminharmos a nossa precessão Enquanto cantamos e rezamos Louvando a Deus e louvando a Maria Palmas a Maria Palmas a Maria Pai, dizemos o teu nome O teu céu, Virgem Maria Pai, dizemos a porfia Pai, dizemos a porfia Que benim o céu, Virgem Maria Concegrante o nosso amor, é que brilho, é que querida, Concegrante o nosso amor, é que o nosso amor. Sabe, Maria, Mãe do Deus, porai com nós, por Deus, Colabore-me ao nosso amante, caro. Este cara está aí mal, Mara. É que é que o mal é a falta. Mas é, e este é o que eu vou levar? Sabe, Maria, Mãe do Deus, porai com nós, por Deus, Enquanto é portugueses, tu serás o seu amor, o seu amor. Santa Maria, Mãe de Deus, porém o nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são os vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do nosso Deus, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rai, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Cristo, Glória ao Cristo, Glória ao Cristo, Glória ao Cristo e ao Cristo. A Maria, concebida sem pecado. Glória ao Cristo, Glória ao Cristo, Glória ao Cristo, Glória ao Senhor, Glória ao Cristo, Glória ao Cristo. Levai as almas todas para o céu, principalmente para os que mais precisam. Nós estamos do seu prazer. Lugai por nós. Estamos nos anos. Lugai por nós. Hoje, antes de eu descobrir, da imagem que não se fossem...